Oi, gente! Eu sou a Agnes Melo. E eu sou a Aiko. Mais conhecida como Banguela. E você é despreitada. Eu vou zoar ela, gente. Até crescer os dentes dela, porque ela é a minha Banguela agora. Aí a minha mãe é a minha despreitada. E a gente vai jogar o que hoje, Aiko? Tambogai, que eu conheço e eu sei como que faz. É, a Aiko sabe jogar, né? E você? Mais ou menos. Eu mais ou menos. Mas eu sei. Isso que importa é a tua filha, sabe, né? Sim. E aí ela vai te ensinar. E pra quem não conhece o jogo, basicamente é um joguinho de corrida. Onde a gente tem que enfrentar vários obstáculos e tal. Vocês vão ver aí, tá bom? Eu nunca joguei esse jogo, mas eu já vi o pessoal jogando. E parece ser bem fácil, né? É, mas não é. Não é? Não. E a disputa que eu vou fazer com a Aiko agora é quem vence primeiro. Bom, gente. Basicamente é esse aqui o joguinho, né? A gente vai colocar o nome primeiro, porque estamos sem nome. Cadê? Onde eu coloco o nome? Gente, é muita informação pra mim. Aqui, vamos colocar Agnes e Aiko? Espera aí. Aiko. Tem que ser maiúsculo, né? Aê. Mudou o nome grátis, você viu? E agora, sim, estamos preparados pra jogar, né? Quem que vai começar primeiro? Vamos tirar o Joaquim Po? Sim. Joaquim Po. É, eu vou considerar isso uma tesoura. Então eu quebrei e comecei. Não, essa linha é a sua arminha. É, eu quebrei a arma com a pedra e eu vou começar. Vamos ver qual o mapa que vai cair pra mim. Ih, nossa. Esse parece ser difícil. Vamos ver se eu consigo chegar lá, né? Não é tão difícil, não. Será que não é? É só você começar a andar. Vamos lá, você acha que a mamãe consegue? Ó, mamãe, você tem que pular nesse. Ai, meu Deus, eu tô caindo, mas tá indo. Ai, meu Deus, o negócio sobe. Ó, eu tô indo bem, fala aí. Não tô... Tô caindo, tem que cair mesmo. Tá certo? Ui, ui. Eita, eita lapada. Ô, louco. Ai, eu tenho que pular aqui. Nossa, eu tenho que... Eita, tem um pulinho. Pera aí, eu vou conseguir uma hora. Será que eu vou conseguir chegar no início, Aiko? Nem no início, não, não é no fim? Ai, pelo jeito... Mas eu acho que não. Pelo jeito. Sim, mas você acha que não? Sim. Nossa, gente, eu tô... Ruim. Eu tô um pouco ruim. Vamos lá, eu vou tentar de novo. Aqui. Gente, eu gosto de fazer gameplay, tá? Ai, fui eliminada, gente. Não consegui ganhar. Agora é a vez da Aiko. Hum, caiu em uma face. Caiu em uma face? Sim. É? É. Vamos ver se ela consegue, galerinha. Vamos ver. Pula, pula, pula. Vem rápido. Será que você vai conseguir? Eu acho que sim. Gente, esse jogo é muito legal. Vai, Aiko, vai aí. Do lado, vai, 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 vai. Nossa. Ush. Eita. Lapada na cara. Bonito. Ó. No tempo, olha. Quando ele tirou... Olha. Conseguiu. Tem um tempo. Eita. Tem um tempo que ele... Ele faz assim, né? É. E foi eliminada. Será que eu ganho agora? Espero que apareça um mapa facinho pra mim, que aí eu ganho. Aí você quer ver o ganha? Você quer ver o ganha ou banguela? Ô, banguela. Tu quer banguela? Eu banguela. Cadê? Não tá faltando, hein? Tá faltando. Tá linda de banguela. Vamos lá. Ai, nossa. Meti a cabeça ali. Ah, mamãe. Ai, nossa. O negócio quase fechou em mim. Ui, eu tô conseguindo. Ui. Eu caí. Ah! Ah! Nossa, eu caí. Eu não sabia que tinha um buraco ali. Consegui. Ui, tô deslizando, mas tá indo. Opa, opa, opa. Ah, moleque. Consegui. Ai. O que é aqui, né? Caraca. Ô, cara. Ô, tartaruga ninja do caramba. Me atrapalhou aqui. Ai. 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 Não. Que raiva. Ah, não. Os carinha tão me atrapalhando, Raico. Não é nem minha culpa. Mas eu chego assim, ó. Debruçando no meu bagulho. Ó, ó, ó. Ó, ó. Eu ganhei primeiro. Vamos ver agora. Não, você não ganhou em primeiro. Não. Eu ganhei primeiro que você. Rodada concluída. Agora vamos ver se eu consigo ganhar mais uma. Nossa, esse parece difícil, né? Não. Pra mim é fácil. É fácil? Hum, vamos ver. Ó. É ela que não é fácil. Não é ela que tá jogando. Nossa. Meu Deus. Nossa, eu tenho medo de altura, gente. Esse negócio dá um mau medo. Minha mão tá coisando. Tá suando. Tá horrível de jogar. Não tem. Aí. Vai como? Que esse negócio não vai? Mãe, você tem que pular no meio. Eu pulei aqui, ó. Ui. Depois. Ah, foi. Agora foi a mulher. Ai, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Ai. Ui, ui, ui. 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 Segundo lugar. Finish. Soberam três, gente. Vamos ver. Será que eu finalmente vou ganhar? Eita, preu. É o cowboy com um construtor e eu, que sou um molequinho. Um molequinho de boné. Eu acho que eu vou ganhar dele, hein? Eu acho que eu vou ganhar, hein, Aiko? Tô em primeiro. Ai, aquele lá que você tava. Nossa, com menos gente parece... Ai, nossa. Nossa, levei uma lapada na cara. Passei ele, pelo menos, né? Nossa. Aiko, a sua mãe me manda bem demais. A sua mãe é muito gamer. Nossa. Olha isso. Eu vou cair. Olha isso. Quem que tá chegando? Tá, esqueci. Meu Deus. Gente, mas eu tô... Gente, tava tão fácil. Eu tava com... Ai, não. O cara não pode ganhar na minha frente, Aiko. Espero que ele caia. Miserável. 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 Não. Não. Gente, tava isso aqui. Miserável. Ficou bom. Gente, quase que eu ganho tudo. Vez da Aiko de novo. Vamos ver se ela vence dessa vez. Olha, ela saiu da base. Já é um... Um tchan, né? Pula, Aiko. Olha o bichinho pra pôr. Isso. Nossa, você vai pro mais difícil. Corre, Aiko. Não precisa pular o negócio lá. Aí, vai, vai, vai. Não, não. Vai, vai. Isso. Vai. Confio em você. Oi, Aiko. Tá indo bem nesse? Não tem. Vai, vai, vai. Pro canto. Pro lado. Pro lado. Vai. Isso. Corre, corre. Esse não é tão difícil, Aiko. Esse não é. Vai, você consegue. Você consegue, Aiko. Vai. Vai, Aiko. Vai, Aiko. Vai, vai, vai. 13. Tão chegando, Aiko. Tão chegando. Vai, vai, vai. Você consegue. Nossa. 15. Já era. Perdeu. Esse, Aiko, foi muito boa. Esse foi boa. E é isso, isso, pessoal. É isso, isso, pessoal. E vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. E, gente, não conseguimos ganhar dessa vez. Meu dedo tá me atrapalhando muito. A Aiko também não conseguiu. Mas quem sabe, uma próxima. Se vocês quiserem que a gente volte aqui com esse joguinho até ganhar, a gente volta, né, Aiko? Até a morte. Até a morte. Jogando até não aguentar mais, não sei. Conte aí pra mim, tá bom? É isso, né, Aiko? Beijo, gente. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí